Mariel vive! Mariel vive! Mariel vive! Mariel vive! Mariel vive! Mariel vive! Não vai chutar não, meu irmão. Ninguém vai chutar nada aqui não, mano. Ninguém chuta aqui não. Vai chutar nada aqui não. Por que vai chutar isso aqui? Liberdade de expressão! Por que vai chutar isso aqui? Mariel vive! Mariel vive! Mariel vive! Qual que vai chutar isso aqui? Você quer que me chute o padre agora? Ninguém vai chutar isso aqui não. Eu ligo o padre Marcelo agora, eu quero ver quem vai chutar isso aqui. Eu ligo o padre Marcelo agora. Ninguém vai chutar isso aqui não. Isso aqui é respeito, a comunhão e a liberdade das pessoas. É a liberdade. Ninguém vai chutar isso aqui não. Não tem liberdade de pensamento. Ninguém vai chutar isso aqui não Ninguém chuta aqui não Isso é respeito